Fala galera, seja bem-vindo nessa AW, é a segunda da temporada, 31, e a MIBR vamos enfrentar DCBG, tá? Essa aliança daqui, mano, esses caras, acho que são os inimigos mais difíceis que nós, nós sempre, sempre luta contra eles, então, quase sempre, é tipo, eles ganham uma, nós ganham outra, tipo assim, sempre, não tem, não tem sempre um vencedor desde o começo, sabe? Sempre vai ser, quando lutar contra eles, uma AW muito, muito close, tá? Então, a primeira luta que eu tinha foi na segunda sexao, a primeira sexao eu não tinha luta, meu caminho não tinha nenhum campeão pra matar, então, a primeira luta foi o Magneto, esse campeão nós já fizemos na guerra passada, tá? Então, foi bem melhor nessa agora, eu não levei nenhum golpe na cara, né? Nenhum pau. E foi bem legal, foi muito fácil, eu tirei meu especial 3 e matei bem fácil. Agora, nessa luta com o Modok, aqui eu fui enviado pra lutar contra ele com o Falcao, tá? Mas, eu achei bem legal, bem melhor usar o Gordao, tá? O Rei do Crime, porque, tipo, nessa luta eu vou conseguir debuff em mim, então, eu vou conseguir meu dominar, né? Meu dano vai ficar muito forte, eu tenho a sinergia do HUD, então, vai ser muito, muito fácil, eu só tenho que ficar esperto pelo bloqueio automático, né? Porque, tipo, aí, aí pode passar mal, né? Se eu, ele fazer o bloqueio, quando eu atacar ele, e aí eu continuar batendo nele, aí pode ficar muito, muito difícil, né? Mas, tipo, eu estou muito acostumado a lutar contra o Modok, então, sempre que eu tirei o bloqueio dele, aí eu já ficar pra trás pra tentar interceptar ele e conseguir matar, sem problema. Então, não perdi quase nada de vida, foi muito, muito fácil, e agora, a seguinte luta que eu tinha nessa W foi o primeiro mini-boss, tá? Esse mini-boss está no nó do Safeguard. Primeira vez que eu faço Terrax contra o Gordau, e eu estava um pouco nervoso, né? Porque, tipo, eu nunca fiz, eu sou muito noob usando o Gordau, não sei qual que é o jeito do que você tem que jogar, eu só sei fazer destreza, interceptar ele, e bater, né? É o melhor, você só tem que saber isso pra jogar o torneio dos campeões, né? Muito fácil. Então, o que eu fiz nessa luta, aí eu levei, eu levei, ele bateu em mim, falei, falei uma interceptada nessa... como o Terrax, e levei pau na cara, né? O Indestrutível me ajudou, eu ativei esse amplificador pra ajudar, tipo, por causa... por situações que poderiam acontecer, né? Que você falha algum golpe ou alguma coisa, e leva um golpe na cara, então, por isso que você tem que amplificar desse jeito. E mais agora que eu acabo, ele regala muito esses amplificadores, né? Muito, muito fácil. Fica as lutas da W. E olha aí, foi muito fácil essa luta com o Terrax, eu fiquei fazendo meu especial 1 pra bater degeneração nele, e foi bem fácil, não perdi quase nada de vida. Agora, agradeço a Deus de que eu ativei meu amplificador de Indestrutível, e teve problema nenhum. Agora, nessa seguinte luta, cara, ai, 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 eu me caguei, eu me caguei, mano. Depois de eu fazer essa luta, eu fui, eu fui checar meu cu, mano, porque na real, velho, na real, eu achei que eu ia morrer. Vocês vão ver na metade da luta o que eu faço, tá? Então, aqui, a seguinte luta era com o Falcao, né? Ai, eu falhei, falhei, eu, não, não, não deu certo pra bater ele bem. E tem algumas vezes, quando você luta com um modo usando o Falcao, algumas vezes ele faz o bloqueio, né? A precisão do Falcao não sempre é certa, algumas vezes erra, e ele ativa o bloqueio dele, tá? Então, sempre que tem que ficar muito esperto na hora de lutar contra o modo usando o Falcao, porque pode acontecer isso. Também, na metade da luta, vocês viram que eu esqueci, e eu fiz a parar no meio da luta. Então, se você faz a parar nesse nó, no nó 53, ai fica muito, muito, muito difícil, porque você vai ser stunado, né? E poder morrer. A sorte que eu tava bem amplificado, ativei meu amplificador do Indestructible também, tinha o ativado. E mesmo, deu pra sobreviver, né? Agora, só eu tinha que ficar esperto, porque ele já tinha muitas, muitas cargas de altitude. Ele agora já tinha 4, se eu bloquear algum ataque dele, ai eu vou receber muito dano direto por culpa do, do, no global. Mas, foi bem, sucesso, mano. O que, o que é importante, cara, sempre numa AW, é não morrer. Então, eu não morri, eu sei, não joguei muito bem, mas consegui. E esse que é o sucesso, né? Então, agora, nessa última luta, eu tinha que lutar contra o, enfim, a coisa, tá? O coisa. Então, eu realei, eu usei umas posadas em Falcao, e agora sim, ativei meu amplificador de habilidade, tá? Meu amplificador hábil, tá, é, do 200% e 12% de dano, tá? Aí, isso eu ativei nessa última luta, porque, já ajudar, né? Quando eu ativar meu especial 2, vou conseguir quase mais uma barra do poder. E vai ficar bem fácil, bem mais rápido. E, não deve ter problema, então, sempre, sempre, no começo da luta, quando você vai lutar contra o coisa, tem que ativar o blanco, sei lá como que fala em português, mano, mas eu vou falar em espanhol, tá? O blanco fijado do Falcao, tá? Esse, esse debuff que você coloca no coisa, quando está ativado, ele não vai conseguir nenhuma carga da roca, tá? Então, agora, como eu vi que ele já tinha 12, 12 cargas, eu esperei, tirei meu, deixei ele pegar as 15 cargas da roca. Aí, ele tirou o especial 2 pra perder e pra ele conseguir receber muito dano, ativei de novo o blanco fijado do Falcao e deu certo, mano. Não perdi quase nada de vida, só 15%, foi muito fácil. E, esse daí, galera, foi a minha última luta nessa AW. Infelizmente, mano, infelizmente, infelizmente, nós perdemos essa AW, cara. Nossa Senhora! De novo, cara, mais uma AW, mano. Mais uma AW. Jogamos bem melhor do que a primeira AW, cara. Jogamos muito bem melhor. As mortes que nós tínhamos, foi só a metade que nós tínhamos na primeira AW. Nós morremos, acho que, 8 vezes só. Ainda não terminamos quando estou gravando o meu vídeo. Mas, os caras já terminaram, né? Eles acabaram o mapa com 4 mortes. E, já era, não tem como ganhar deles. Mesmo que eles reduzeram a diversidade deles, né? Eles, vocês viram que eu fiz duas lutas com o Modoc. Então, sim, mano. De novo, outra derrota. Não conseguimos vencer o inimigo. Parabéns pra eles, mas... Tomará que na próxima AW que nós enfrentarmos contra eles, vamos ganhar. Eu prometo, cara. Nós vamos tentar ganhar. Vamos tentar melhorar. Já melhoramos muito, muito, muito. Foi muito melhor do que a primeira AW. Mas, vamos tentar melhorar mais, né, cara? Se nós queremos pegar mestre ou top 3, precisamos melhorar. Precisamos morrer muito menos. Mesmo que agora, todas as alianças estavam morrendo. Até agora, que já teve duas AWs. Ainda nenhuma aliança conseguiu cerrar o mapa em os três grupos, né? Então, é bem mais difícil, sendo que três campeões são banidos desde o começo. Quase sempre que é Hércules, Ghost, Tremor, Tocha Humana. Esses quatro são a maioria das vezes do que todas as alianças mestres e top. Baniam desde o começo da AW, tá? Então, galera, isso daqui foi tudo. Agradeço muito, muito a ajuda que vocês estavam deixando ali nos comentários. Vocês sabem, se eu não falo alguma coisa do jeito que tem que falar português, deixa nos comentários. Eu tô lendo tudo, tô agradecendo todas as dicas que vocês estavam deixando nos comentários. Pra melhorar o vídeo, né? Então, agradeço, deixa seu like se você gostou e se inscreve, cara, tá? Então, tamo junto! Até a próxima. Bye!